Nos séculos passados, quando os portugueses chegaram cá para vir colonizar Moçambique, eles esconderam o facto de que eles não vinham com boas intenções. A principal causa da sua vinda para cá era a usurpação de terras, recursos e a venda de seres humanos. Para que os seus planos dessem certo nessa época, eles precisaram mentir muito e quando começaram a dar certo, eles precisaram implantar empresas aqui para poderem lhes facilitar no transporte de coisas. E uma dessas empresas chama-se Caminhos de Ferro de Moçambique, empresa concebida para poder transportar pessoas e produtos de um lugar para outro. Razão pela qual atrás de mim está aquele trem que vocês chamam e não chamamos de comboio. Você é muito bem-vindo a este vídeo e eu espero que você curta este vídeo porque vai ouvir histórias nesses a respeito deste assunto aqui. A colonização das nações era uma prática muito comum nos séculos passados. Razão pela qual os ingleses, os portugueses e tantos outros da Europa e da América conseguiram viajar pelos países africanos a colonizar. Quando o navegador português Vasco da Gama chegou cá, a Moçambique, já estava traçado o destino desconhecido dos moçambicanos, mas planificado dos moçambicanos pelos portugueses. Os portugueses fizeram planos que só eles sabiam de tirar tudo quanto fosse útil daqui de Moçambique para fora para poderem crescer o seu PIB. Tanto é que Moçambique não era um país, era uma província de Portugal. Tudo o que se produzia aqui em Moçambique tinha que ser discutido em Portugal e de vez em quando distribuído. As distribuições de coisas foram necessárias para que a própria máquina que controlava Moçambique pudesse ter como sobreviver internamente. Mas com recursos tirados de Angola, São Tomé, Moçambique e em outros países que Portugal colonizou, eles conseguiram erguer as suas infraestruturas e a sua economia. Para o caso isolado e específico de Moçambique, eles precisaram mover, ou seja, precisaram transportar as coisas usando as ferrovias. Por que eles usaram as ferrovias? Por uma razão muito simples. No ciclo passado, não se tinha condição de comprar-se, ou seja, de se ter caminhões tanto quanto se tem hoje. Os carros que eles tinham eram de pequena cilindrada e que não conseguiam fazer grandes carregamentos. E para fazer tais grandes carregamentos, fazendo montanhas, altos, baixos e tal, era necessário que algum outro veículo fosse usado. No caso, escolheu-se o comboio. Razão pela qual eu estou aqui para te mostrar uma máquina das antigas. Se você pesquisar os carros fabricados lá nos anos passados, vai perceber que os carros passados, os carros dos tempos passados, eram tão pequenos que não conseguiriam carregar o tanto de coisas que eles conseguiam produzir aqui e levaram para os destinos certos. Veja só os carros de Malta, 1800 e alguma coisa. Eram tão pequenos. E se olhar um pouquinho lá para a história dos Estados Unidos, vai ver que o sistema ferroviário foi tão determinante para o avanço, porque com esse sistema ferroviário conseguiam transportar tudo o que eles quisessem com muito mais facilidade. Conseguem compreender? Leia um pouquinho a história da família Rockefeller. Para o caso de Moçambique, eles precisaram fazer isso por quê? Porque Moçambique tem, como é que eu diria, uma estrutura geológica um pouco, sei lá. E isto aqui, o comboio, ele anda com facilidade, faz subidas com facilidade, carregando toneladas e toneladas de produtos. O foco, e o foco está bom. E não só toneladas de produtos, como também pessoas dentro desses mesmos vagões, no caso. E neste caso, em todas as províncias, existe uma estação de trem, que vocês chamam e que nós chamamos de comboio. Existe uma estação de comboio, que é para poder facilitar isso. E neste caso, aqui em Iambane, eles têm aqui, esta central aqui de controle, aquela é a secretaria deles, é ali onde ficavam os coisas ali. Eles trabalhavam dali e controlavam tudo o que se produzia neste lugar e que tivesse que ser carregado. Conseguem compreender? Então, agora, nos dias de hoje, isto aqui está a morrer. Deixaram isto aqui a míngua. E não só, eles são donos daquelas salas ali. Ali, em tempos antes deles mudarem de ideia e tirarem o pessoal dali, porque parece que não estavam a pagar arrendamento das infraestruturas, funcionou a universidade, a mais prestigiada universidade de Moçambique, chamada Universidade Eduardo Mondlane. Leva o nome do primeiro presidente da Frelimo e o que poderia ser o primeiro presidente também de Moçambique, que infelizmente foi assassinado por uma carta-bomba no dia 3 de fevereiro de 1969. Sim, 69. Então, a universidade em questão funcionou ali. E nestes dias de hoje, já não está a funcionar exatamente ali. E estão a planificar construir uma outra coisa de raiz lá para quem vai à praia do Tofu. Vem para cá para vir conhecer essas coisas. Então, hoje, este lugar segue como um lugar qualquer, como um jardim, onde as pessoas vêm, batem um papo, trocam uma ideia, namoram, acertam certos negócios com o objetivo de fazerem suas próprias vidas. E não mais como um lugar sagrado para negócios e controle de Moçambique, como vinha sendo. Mas existe uma coisa aqui. A cultura do comboio ainda prevalece. Quer dizer, Moçambique ainda transporta muitas coisas com base no comboio. Os caminhões fazem lá o seu trabalho, mas o comboio ainda está lá, como tradição para nós. E acredito que não vai falir agora esse sistema ferroviário. Neste momento, decorem obras ali, talvez de realização de alguma coisa ligada a museu. Montaram uma linha férrea ali e, provavelmente, eles querem colocar algum museu ali do outro lado. Para poderem cobrar entrada, o que vai ser bom. Vai ajudar muito na manutenção da própria história colonial ou moçambicana. E se vai conservar todas as ideias, com vista que os mais novos possam vir encontrar essas histórias ainda intactas ou, pelo menos, contáveis. Se eu calar-me um pouquinho, você vai ouvir uma, sei lá se é, betoneira ou batoneira, tanto faz, a fazer algum tipo de barulho. Vamos lá, um minuto de silêncio. Conseguiu ouvir, né? Então, os operários estão ali a trabalhar com o objetivo de se fazer alguma coisa. Só que eu não posso chegar perto porque não quero atrapalhar ninguém. Estão a trabalhar ali, consegue ver? Estão a trabalhar ali. E montaram uma pequena linha férrea que está ali. Vou te mostrar a linha férrea. É de chegar um pouquinho mais perto. Estou a mariscar. Clica no like aí e deixa eu mariscar um pouquinho. Se eles me mandam embora, eu troco de ideia. Aquela é a linha em questão. Estás a ver aquela pequena linha ali? É a linha que se está a fazer. Só que eu entendo que seja uma coisa que vai ser curta e que vai terminar por ali porque aqui existe estrada. Mas, e não existe, vamos lá, um indício de se estar a fazer alguma coisa lá do outro lado. Razão pela qual eu acho que aquilo vai ser exatamente aquela coisa e terminar ali. Olha, é assim, vamos lá ser francos. O governo moçambicano, depois que os colonizadores foram embora, o governo moçambicano não mais se preocupou em fazer lá grandes coisas. Tanto é que as grandes cidades que aqui existem, se não se tivesse construído prédios nessa altura, se não se tivesse feito o tanto de investimentos em termos de infraestruturas nessa altura, provavelmente o governo moçambicano não tivesse construído mais nada porque existem mais coisas coloniais aqui que coisas novas. Entende? Não que eu esteja a subestimar, só que estou a dizer por causa do número. Porque isto aqui não tivesse tanta importância assim, eles teriam destruído. Deixa eu ver o fogo. Eles teriam destruído e no lugar disto colocado alguma coisa que preste. Entende? O que eu te digo é que a arquitetura usada é uma arquitetura que hoje já não é tão útil assim para aquilo que são as exigências do desejo humano para os dias de hoje. Não sei compreender. Mas de uma ou de outra forma, a coisa foi essa. Então, aquele comboio ali, vamos lá te mostrar a carcaça. Este comboio é um de vários outros da mesma família que fizeram com que Moçambique transportasse coisas de um lugar para o outro. E provavelmente alguns escravos capturados em alguns campos e depois levados por esses mesmos portugueses para virem ser concentrados aqui. Consegue entender? Então, o que eu sugiro para ti é que viajes para cá para poderes ver esta história. Isto aqui vem recebendo pintura regularmente para que não se estrague. Entende? Este ferro é... Há muito tempo, entende? Então, é só ver de quando é que é isto. A colonização, quando é que começou o sistema, não o sistema, o sistema das ferrovias. Quando é que começou e depois saberás a idade deste comboio aqui. Então, família, tem alguma curiosidade? Tem alguma dúvida? Existe alguma coisa que eu não tinha dito do jeito certo? Preciso saber a sua opinião aqui nos comentários. Está livre você de comentar e dizer aquilo que for conveniente para si. Se tiver gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque este vídeo vai terminar exatamente neste instante e a malta vai se ver no próximo vídeo. Maratona pelos vídeos aqui do canal para poder ajudar o maninho aqui a produzir muito mais vídeos. De Moçambique para o mundo, 10 cantos. Um beijão. Chupa!